E aí, tudo bom com você? Vídeo novo no canal, vai inscrevendo se que não é inscrito e deixa aquele like para fortalecer nossa arte. Antes de estar começando o vídeo, eu vou estar mandando um salve. Você quer o seu salve no próximo vídeo? Deixa o seu nome e o nome da cidade nos comentários, eu vou estar mandando um salve, certo? Vou começar a mandar um salve para o Carlos Pipa de Brasília, o Canal Linha, Xirena, todos os eros, o Pedro de São Paulo, o Isaac de Itatiba, o Felipe de Itacoacetuba, o Dejair de Olinda, Pernambuco e para o Maurão, Pipa e Festivais, certo? E vou falar para você, nesse vídeo eu falo que eu estou deixando as medidas desse Pipa aqui na descrição, porém não vou deixar por quê? Porque o Pipinha subiu, ficou de boa, porém ele é meio ruim para desplicar, então não vou falar para você fazer um Pipa para ficar parado no céu, entendeu? Mas vale a pena ver o vídeo, ver aí que você vai gostar, certo? Tamo junto, e aí nós, fui! Então galera, vamos começar a encapar aqui, ó. Esse plástico aqui que eu vou estar usando para encapar aqui, ó, é aquele plástico de frios. Não tem quando você comprar uma mortadela, um presunto, alguma coisa na padaria, eles embalam nesse papel aqui, ó. E nesse papel vem esse plástico, ó. Eu tirei o plástico bem levinho, dá para fazer uns Pipinha pequenininho com ele, ó. Se vocês procurarem no canal, eu já fiz o tutorial de uma raia, utilizando esse plástico aqui, ó. E as medidas da armação estão aí na descrição do vídeo, beleza? Vamos fazer esse Pipinha aqui, ver se nós... se ele sobe. Vamos ver se ele vai voar, então. Então eu vou me encapar aqui, então. Pegar o plástico, pegar essa parte que está mais retinha em cima aqui, ó. Vou colocar por cima da armação aqui, ó. Aí. Vou dar uma dobradinha aqui para trás. Pegar a linha, eu ia estar utilizando linha de costura para nós estar... Fazendo isso daqui, só que eu não tenho linha de costura aqui. Eu estava com um pedacinho de chilena, eu... Passei uma água para tirar o pó. Aí eu estou utilizando aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui. Aí. Amarrei esse lado aqui, ó. Eu vou puxar para cá e vou amarrei esse outro. De vez em quando aparecer uma voz aí do outro lado... É que eu não estou na minha casa, entendeu? Lá em casa ela já é mais silêncio. Aqui, ó. Dei dois laços. Deixa eu quebrar aqui. Quebrei, ó. Amarrou esse lado, amarrou esse. Você vai puxar para baixo aqui, ó. Aí. Vim passar esticadinho. Marquei uma linha aqui. Dei um laço. De outro. Aí, ó. Como ficou. Amarrei esse lado, esse e o bico de baixo. Aí, sim, nós... Vem para cá, ó. Puxei um pouquinho para cá. Vamos amarrei esse lado aqui agora. E deixa eu pegar a ponta da linha aqui. Nós vamos testar esse pipinho aqui e ver se... Vai voar. Dá um laço. Dá outro para ficar mais firme. Quebrar. Aí, ó. Amarrar o outro aqui agora. Outro lado. Minipipa de plástico. Eu gostava de fazer esse pipinho aqui quando eu era criança, hein. Um laço. Deixa eu dar outro. Quebrar. Aí, ó. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos cortar aqui em volta, ó. Encostadinho aqui na linha. Cuidado para não cortar a linha. Beleza? Vou cortar aqui um pouquinho e já mostro como que é para fazer. Ó, já cortei esse lado aqui, ó. Olha como ficou. Cortei bem encostado na linha aqui, ó. Certo? Aí vocês pegam a tesoura e fazem a mesma coisa aqui, ó. Esse lado aqui ainda está inteiro. Vou cortar ele agora. Certo? Então eu vou cortar aqui. Aí, ó. Já cortei. O pipa está quase pronto. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Não vamos fazer aquela costura que eu costumo fazer nos pipas de plástico. Nós só vamos pegar aqui, ó. Por ser um pipa pequeno, vai pegar bem o meio aqui, ó. Desse lado do pipa, ó. Pegar o meio. Vai jogar um pouco para trás aqui, ó. E vai passar uma linha. Aqui, ó. Furei aqui. Saiu no outro lado, ó. E vai dar um nó aqui, ó. Deu nó. Em seguida eu vou dar outro. Não tem necessidade de fazer costura. Esse pipa aqui tem que ficar bem leve. Entendeu? Aí, ó. Amarrei. Vou quebrar a linha aqui. Estou quebrando no dente mesmo. Estou sem tesouro aqui. Aí, ó. Igual eu costumava fazer antigamente tudo no improviso. Vou jogar esse outro plástico para trás e fazer a mesma coisa aqui, ó. Esse daqui é um palitinho, que eu amarrei um pedacinho de linha, ó. Só para furar. Vou dar um nó. Vou dar outro. Deixa eu quebrar aqui. Quebrei, ó. Aí, como ficou. Amarrei aqui e aqui para não ter o risco quando o vento bater aqui no plástico. Não descer o plástico para cá e aqui ficar um buraco, o vento ficar vazando aqui, ó. Aí, pipinha está pronto. Vou colocar uma rabiola e um estirante. Nós vamos lá testar ele. Aí, rapaziada. Vim aqui para fora aqui, ó. Está mal o ventão. Acho que o pipinha vai ficar da hora aqui, ó. Eu utilizei essa armação aqui, ó. Para me fazer a armaçãozinha dele. Eu peguei um astarisco aqui, ó. E fiz a armação. Deixa eu me embarassar aqui. Deu uma embarassada. Aqui não voa aqui já, ó. Aí, ó. Arrumei uma rabiolinha aqui, ó. Tirei de uma pipa que eu tinha aqui, ó. Está enroscada aqui. Deixa eu desenroscar. Aí. Eu vou dar uma amarrada aqui e vamos ver se vai subir o nosso pipinha. Filmeza? Aí, rapaziada. O pipinha subiu, ó. Só que ele deu uma enroscada ali na árvore. Ele não quer sair, mas... Vem cá, vaca, tuça. Olha lá, ó. Está enroscado na árvore. Está pegando a árvore aí, ó. Aí, mostra a árvore para eles aí, ó. Mas o pipinha está no alto. Eu vou lá atrás lá para ver o que está acontecendo lá. Onde que ele enroscou certinho. Estou chegando aqui na árvore onde o pipa está enroscado. Só que é altão. Vou subir lá, não. Deixa eu ver se o pipa está aqui no alto ainda. Ela está no alto. Olha lá, ele mais o pipinha subiu. Está aí, ó. O polo vem aqui enroscou aqui na árvore. Deixa eu ver se eu consigo focar ele aqui. Aí. Aí, ó. O pipinha está no alto. Está enroscado aqui na árvore. Agora ferrou. Vamos ter que dar um jeito para pegar ele, irmão. Mas está valendo aí. Firmeza? O pipinha subiu aí, ó. Vou dar um jeito de pegar. Que se eu pegar, eu volto aqui. Aí, agora que nós não pegamos mesmo, ó. O pipinha afundou lá atrás da árvore. A linha dele aqui, ó. Afundou lá e eu não vou subir em cima daquela árvore dele lá, não. Não aguenta eu, não. Aí, ó. Firmeza, rapaziada. É nóis. Você que gostou do vídeo aí, deixa aquele like. E até o próximo vídeo aí. Fui.